Músicaque, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Boa tarde, excelentíssimos ouvintes do Músicaque, música da UFPE. No programa de hoje, vamos ouvir alguns dos alunos e alunas do Departamento de Música, tocando um repertório bastante diverso, em combinações instrumentais variadas. Começaremos com o trio Personare, que tocará o trio para a flauta, viola e violão, de Nico Richter. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o trio no estúdio, durante as gravações que vamos ouvir. Estamos aqui no estúdio do Departamento de Música, com o trio Personare. É uma formação um tanto inusitada, não é muito comum a gente ver uma flauta, uma viola e um violão tocando juntos. Esse trio é formado por alunos do Departamento de Música, Marcos Rocha, a flauta, André Alencar, o violão e Raquel Paz, a viola. Essa peça que vocês tocaram, o trio do Nico Richter, como é que foi tocar essa música? O que vocês acharam interessante nela? Então, foi... Não é uma música que a gente tem o hábito de tocar aqui, né? É a tonal. Já é uma música contemporânea e ela exige um pouco mais de trabalho em grupo, porque é difícil de estudar individualmente, tem que estudar os três juntos. É legal a gente começar a ver esse tipo de repertório, porque já... Esse tipo de linguagem, né? Isso, expande o que a gente está acostumado a ver. Nico Richter nem é um compositor muito conhecido, né? Ele viveu bem pouco, foi morto, inclusive, num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Era um compositor holandês, que foi pego... Era judeu, foi pego pelos nazistas. E esse tipo de música, ele lembra um pouco Paul Hindemith, né? Um compositor alemão que também, na época da guerra, teve que migrar para os Estados Unidos, porque era contra o nazismo. Sim. É uma música que a gente pode chamar de um neoclassicismo. Então, racionalmente, vocês podem perceber ao ouvir essa peça, que as melodias, elas se repetem, os motivos melódicos se repetem, como o Beethoven fazia na época, né? Esses compositores clássicos, só que numa linguagem moderna. É uma música concisa, né? Econômica nos meios, mas ela é muito expressiva. E talvez isso que também desagradasse o movimento nazista, que gostar... Todos esses movimentos totalitários gostam de coisas pomposas e que são abertamente... Que mostrem a grandiosidade, hein? É, para atrair o povo, né? E vocês podem ver, por exemplo, a música de Shostakovich, que aí era servindo a um regime totalitário soviético. Ela fazia toda essa pompa, mas ao mesmo tempo, como o Shostakovich era muito genial, ele conseguia embutir dentro dessa música também as críticas pessoais, toda a amargura e a tristeza que ele vivia naqueles anos de regime estalinista, né? Mas essa música é muito delicada, concisa e expressiva. Só uma observação que eu acho que é válido falar sobre essa peça, que essa peça foi escrita em 1935. Era um momento que já estava rolando uma tensão grande em relação aos judeus. Sim, ele assumiu a Alemanha em 1933, ele já estava há dois anos. O Nico Richter, para mim, é muito claro o apelo que ele faz nessa peça, assim. O desespero, talvez, o sentimento de perseguição que ele estava sentindo naquele momento. Então, para a gente, estudar essa peça foi uma coisa bem, assim, a gente ficou, nossa, realmente dá para ver o sentimento de agonia dele, o sofrimento. Melancolia. A melancolia. Mas a lei estava sempre, sempre tinha uma tensão. Ele não tinha tempo de ficar só triste, né? Era triste e desesperado. Sempre remete muito a temas, assim, de perseguição. É uma peça que tem muito a contar. E que bom que ele escreveu essa peça, pelo menos ele deixou para a posteridade um apelo, né? Que sempre a gente pode estar vivendo situações, assim, de totalitarismo e os artistas precisam, da forma que sabem mostrar, então, com a arte, essa agonia, essa dificuldade que existe quando uma sociedade está vivendo um regime que não é ilegítimo, né? Que não é... que é cruel. Que não é democrático. Que não é democrático. Muito obrigado pela presença de vocês. Que agradeço. 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 Outro trio, agora composto por duas flautas doce e vibrafone, tocou a peça Imemba, do alemão Sören Sieg. O trio é composto por Rafael Rodrigues na flauta tenor, Eric Saraiva na percussão e Lucas Barbosa nas flautas soprano e contralto. Conversamos um pouco com Lucas aqui no estúdio sobre a peça e o trio. Estou aqui com o Lucas Barbosa no estúdio do departamento de música. Ele faz parte do grupo que tocou a suíte do Sören Sieg, suíte africana para duas flautas doces e vibrafone. Na verdade, originalmente para clarinete e flauta doce e vibrafone. E eles fizeram uma adaptação, ele e o Rafael tocaram com Eric na percussão. Então, eu queria saber um pouquinho da peça, como é que vocês descobriram essa peça. Bem, a gente descobriu a peça a partir da publicação dela pelo compositor. O próprio compositor vem compondo muito para a flauta e justamente essa suíte. Ele vem compondo uma série de suítes para a orquestra de flauta, para duas de flauta. E ele compôs essa que era para a percussão e flauta e clarinete. E aí, eu entrei em contato com ele para ver a possibilidade de como ele enviar a partitura, da disponibilidade dele ceder a partitura. E aí, ele cedeu, foi bastante simpático, falou sobre a obra. Essa suíte já está na 26ª, mas ele continuou publicando mais. Agora, acabou de publicar mais umas séries da suíte africana. E tem para várias formações. Orquestra de flauta doce, flauta e cravo, flauta e violão, flauta e percussão. E essa vocês tocaram antes dele publicar, na verdade. Foi. Olha que legal, bem fresquinha a peça, então. Está novinha, em folha. Essa peça, vocês tiveram que fazer muitas adaptações para encaixar no registro da flauta? A gente teve que fazer algumas adaptações de registro para encaixar na tenor, mas não foram muitas, foi só questão de registro mesmo, para poder tocar as duas flautas. E vocês já mandaram a gravação de vocês tocando para ele ouvir? Ainda não. Ah, então tem que mandar, né? É. E vocês já têm trabalhado juntos em outras peças, pelo menos você e o Rafael, né? A gente tocou recentemente também do Paulo. Ah, sim, é do Paulo Lima, que é professor aqui de composição do departamento de música. E a gente fez um ressaldo musicaque de peças hindu. É um repertório muito grande, né? É, desde o século XVII a música barroca, século XVIII, até o século XXI, assim. E você está agora em que período? Agora eu estou terminando o quinto, já. Está bem no meio do curso. Está bem no meio do curso. Ah, legal. Quais são, assim, as suas perspectivas? O que você pretende fazer na sua vida profissional, enquanto flautista? Você quer dar aula, quer tocar mais? Que tipo de música você gosta mais? Eu gosto muito de música brasileira para flauta doce. E agora eu pretendo seguir, terminar, concluir o curso e futuramente ingressar no mestrado, na área de performance. E seguir a carreira como flautista e como professor de flauta doce ou de música mesmo. E continuar a carreira de performance no instrumento, assim. Tanto como música brasileira, música barroca, música contemporânea. E você já sabe onde você vai fazer o seu mestrado? Eu pretendo fazer na URQS, que é a universidade que tem o mestrado em flauta doce aqui no Brasil. Na área de práticas interpretativas. E atualmente, além do trabalho de música de câmara que a gente faz, que outras coisas vocês têm feito, assim, vocês têm um grupo de flauta, né, com a professora Daniela? A gente tem um concert, que é um grupo só dos alunos do bacharelado. E é um grupo mais performático, assim, para um repertório barroco, renascentista, para um repertório de música brasileira, só para flauta doce. E tem o flauta de bloco, que é um grupo mais diverso, que é só para música pernambucana. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que é muito bom a gente, da área de flauta doce, estar podendo participar de um programa como esse, porque está levando ao público a produção que é feita aqui dentro do departamento, a produção que o senhor, enquanto professor, tanto de música de câmara, quanto coordenador desse programa, têm realizado aqui dentro. E mostrando ao público o que a gente faz aqui dentro da universidade, dentro do departamento de música. Expondo o trabalho que, às vezes, a gente leva meses para construir de uma música, o trabalho que dá a uma música como essa, que foi difícil encaixar, o compasso não é tão simples como na música tradicional, tem alguns recursos rítmicos que não são tão usuais como na música barroca, como na música brasileira, e que a gente trabalhou nessa peça, e que é uma oportunidade de estar podendo mostrar às pessoas isso que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigado também. E sucesso na sua carreira, na sua trajetória. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado. 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 Ney Rosauro. Obrigado. 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 Ouviremos agora de Ney Rosauro também a peça Reflections on the New Word. para vibrafone, cajon e triângulo. Essa peça é de 2002, tendo sido escrita quando o autor completava 50 anos, depois de dois anos morando nos Estados Unidos. E a peça foi inspirada pelos sentimentos causados por estar morando fora do Brasil, em analogia com a estadia do compositor tcheco de Wojciech, que também passou um tempo nos Estados Unidos no começo do século XX, quando ele compôs sua obra mais famosa, que é a Sinfonia Novo Mundo. A peça que Ney Rosauro compôs se utiliza do mesmo hino que de Wojciech tinha utilizado na Sinfonia Novo Mundo. E também ele utilizou outros trechos dessa sinfonia, como vocês vão ouvir agora na interpretação de Eric Saraiva, na peça Reflections on the New World, de Ney Rosauro. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Esse foi o Música de hoje. Espero que tenham gostado e até quarta-feira que vem. Enviem comentários e sugestões para a nossa página do Facebook, Musicac UFPE, Música na Rádio. O programa Musicac é produzido pelo Departamento de Música da UFPE e foi selecionado na chamada pública de conteúdos de 2019. Coordenação e apresentação, Arturo Ortemblad, trabalhos técnicos, missionário José e Duda Lopes. Acabamos de apresentar Musicac, Música da UFPE.